Casa dos Extintores Brasil. Aqui, você conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados para melhor atendê-los. A Casa dos Extintores Brasil está no mercado desde 1994 e trabalha com recarga e manutenção, além de vendas de extintores, placa de sinalização de acordo com a norma do IPT, materiais de hidrante e acessórios em geral. Casa dos Extintores Brasil. Qualidade e eficiência acima de tudo.